O SAC DEXI DA SUCHES Paga essa dó por esse poder Por você, papá, mas sem o corpo, porque Sempre é pra se acender ali Vejo assim, assim, barriguinho Por pagar essa menina Sem o preço, bem aqui Chante! Eu levei giná E eu levei barrigu E eu levei barrigu Paga essa dó por mim Passa a barrigu E eu levei chá barrigu E eu levei barrigu E eu levei barrigu Paga essa dó por mim Passa a barrigu Homem, olha, 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 gostando do outro mundo Paga essa dó por mim Paga essa dó por mim Que se levei, bebe, se levei Cadê o bisinho que vem por mim E eu te poupa, bebe, se em pé, me Paguei por você, bebe, se em cadeu Cadê o galê? Paga essa dó por mim, bebe, se em mim Que tava tipo tudo comigo E eu levei barrigu Pô, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá E eu levei giná E eu levei barrigu E eu levei barrigu E eu levei barrigu Paga essa dó por mim Passa a barrigu E eu levei 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 barrigu Paga essa dó por mim Passa a barrigu Pelo mais aqui Quem quer fazer para niin? Chante Oh 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 O Prado winner Dona a todos Oh oh Quem quer fazer para niin? Oh 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 O Prado winner Se você tem gigantesco aqui com muita ogl��ção E todos os entret Reinforment veut A gente já tem olhando E a gente Kim духa Se você pensa em Aveio Tem uma vez a gente Chante E lá mamãe porrupê T futuramente meu corpo Lá mamãe porrupê Lá mamãe por dever E lá face minha traga E lá tidos eu looking Se você fazer você 不要 A ver como você Você não quer sonhar Você não quer cada vez Nunca você tem mais Ilha었는데 economic Se quiser ser destinado Você deve professor E lá mamãe porcsê E lá mamãe por antibiotics Troitamente meu corpo Lá mamãe por débito E lá mamãe porцо Y lá mamãe por favor Eu venho de venha, eu venho de olhar pro balancê Gostar a deslumar do mundo balancê Balancê, balancê, balancê Sou boné, sou boné Sou boné, sou boné Sou boné, sou boné Quinta de velhé, quinta de velhé Quinta de velhé Ele adora vela a boxta, balancê Negocê, tu por gostar, balancê Negocê, calcê, calcê Negocê, calcê A negocia, 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 negocia Vem se devem, vem se devem Se ninguém trabalha aqui se canção Se não tem gente não porque faz Eu bata que eu queim da vim Eu bata de pé com pique Aqui cidadão é feliz Se eu cumpriu pra tá ruim, vamos Se eu me pote quando eu seguro Eu consigo usar o bom roubado De bapa Fica 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 Venha aqui! Dilma,ñana, surrendered para os alvosno, didea dokemosa, Vai nascer gostar 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 Um papão de Deu, deu, deu Oi 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 Esse sim E você não vai ver Não vai ver Você não vai ver Não vai ver Mas que não vai ver Não vai ver Mas que não vai ver Um papão de Deu, 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 deu Opa Opa Vamos lá, vamos lá 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 Sabaga a gotinha é basque no buque No buque, buque danê, bui sabe que a fechande No buque, buque danê, sente que o mundo ia beber No buque, buque danê, levou a falar pra funcionar No buque, no buque, no buque, no buque, no buque No buque, sabaga a gotinha é Chum, 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 ch Mais tudo ali Pum, pá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vígio já sairei Sasei Cresci Oh, oh, oh Quintecho pa pa seculé Ué Uh Pum, pá Uxi Ui 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 Eu vou te dar pra 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 O que é isso? E até a próxima 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 E até a próxima